Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Melnick. A operação veio bem alinhada. Para quem não conhece, é uma incorporadora e urbanizadora, que trabalha ali, a organização é com lotes, a operação focada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e região metropolitana. Aqui embaixo, vários vídeos sobre. Eu acho sempre bom olhar os vídeos anteriores, dado que nem tudo estrutural é repetido em todo trimestre, dado que ficaria muito repetitivo, começaria a acumular uns vídeos muito compridos. Aqui, muito mais o acompanhamento de um resultado positivo com a operação alinhada, com o proposto no IPO, o vídeo do IPO também está aqui embaixo, da análise. Vale lembrar o ciclo de investimento longo, a operação de menor porte, então a gente tende a ver resultados mais erráticos trimestralmente e mais alinhados quando eu penso anualmente, últimos 12 meses versus últimos 12 meses. Lançamentos do ano aí na tela, são três telas, são três páginas, então para quem quiser pausar, a gente vai justamente vendo ali os lançamentos que foram feitos, qual é o estágio que está de venda. Então eu vou colocando ali. De qualquer forma, quem não conseguir ver com calma agora e quiser, tem a apresentação no site do RI, de relação com investidores, super tranquilo de achar, e aí lá vai ter tudo isso aqui aberto, ponto a ponto. O do Diligence, muito tranquilo, a gente vê os lançamentos, e agora a questão financeira, os lançamentos na tela, um aumento year on year, quando eu falo trimestralmente, e quarter on quarter, ou seja, versus o trimestre anterior. Mesmo assim, volto a reforçar o ciclo longo de investimento versus o tamanho da operação. A evolução dos últimos 12 meses, de 2021 versus o ano de 2020, com crescimento de 62%, que é muito positivo. As vendas no trimestre com forte crescimento year on year e quarter on quarter, ou seja, versus o mês do período passado e versus o trimestre anterior. Vale notar a forte representatividade de estoque nessas vendas, e ainda assim, um aumento forte de VSO, da venda sobre oferta, da velocidade de venda, dos lançamentos, os últimos 12 meses com estabilidade versus o ano de 2020. Na abertura, a gente vê o que sempre é comentado, o foco maior na alta renda, o open ali que vocês veem, no gráfico é justamente a representação do percentual que eles têm ali da operação do Casa Verde Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Aproveitando o tema, a gente vê o Land Bank de curto prazo focado em maior renda, as bolinhas amarelas ali são os projetos que estão liberados para o curto prazo, com foco curto prazo, e a gente vê ali do lado o gradiente dos preços, justamente vendo que essas bolinhas estão mais localizadas em áreas mais nobres, o que favorece justamente a capacidade de repasse dos custos para o preço final dos imóveis, o que para a gente é bem positivo, deve ocasionar a manutenção de margem, melhoria de lucratividade, por aí vai, sendo o mesmo ali, o Land Bank cada vez mais paulatinamente comprado por cash, com dinheiro e não por permuta, o que favorece as margens da operação e é algo que a gente vem cantando desde o começo do investimento disso aqui. Sem ignorar também as outras áreas, a gente passa aí o quadro que mostra a urbanizadora para o pause, para quem quiser dar uma olhada a mais, e da Open, que é justamente a operação ali do Casa Verde e Amarela, também na tela para o pause, não vou me prender muito aqui, porque é só pausar e dar uma lida. A gente passa para o estoque, na tela, 70% do estoque ali em construção, sendo que 60% para ser entregue após 2024, então claramente não é uma dificuldade de rodar o business, o estoque, não é algo demonstrativo de incapacidade de venda. Locação reversível no estoque pronto comercial em andamento, a gente viu que começou no trimestre passado, já tem uma redução, se não me engano, de 10 milhões do trimestre passado para esse, está de valor ali. Como um todo, em contínua redução, quando a gente olha o estoque como um todo, então é bem positivo, a gente está indo em uma direção bem interessante. Distratos na tela, nesse ponto, mais para um acompanhamento, já foi algo que a gente observou mais de perto, a gente tem comentado já, se vocês olharem nas outras análises, tem todo um aprofundamento aqui sobre isso. A provisão para inadimplente com redução contínua, atendendo a zero ali, conforme esperado e comentado nas análises anteriores. A provisão sobre inadimplentes com base no que deve ser entregue nos próximos 12 meses, então se eu tenho um forte pipeline de entrega, se eu tenho uma forte expectativa de entrega, acaba gerando um forte provisionamento, é comentado todo trimestre, não é algo que preocupe. Receita líquida com crescimento year-on-year e quarter-on-quarter, ou seja, versus o mesmo período do ano passado e versus o trimestre anterior. Últimos 12 meses versus 2021 versus 2020, bem positivo também. A margem bruta pressionada com aumento dos custos, a gente tem comentado isso, INCC, o Instituto Nacional de Constituição Civil, e a capacidade de repasse até um certo ponto. Ainda assim, em níveis saudáveis, se a gente olhar o comparativo de trimestres anteriores, repasse nos preços facilitado em rendas mais altas, então acaba favorecendo a operação fada de estar vinculado à renda mais alta. Margem líquida bem positiva, aumento também nos últimos 12 meses, o que é bem interessante. Quando eu olho para a gente sempre controlar despesas, quando eu tenho DNA gerais e administrativas, a gente vê estável contra a receita operacional líquida, está estável em um nível delta mais alto, mas ainda assim estável. A gestão vê justamente a continuidade dessa estabilidade, isso é positivo, a gente tem que acompanhar, mas é positivo. Já falando das despesas comerciais, a gente tem um bump, um levantado por um lançamento futuro relevante que acaba demandando maior, não vou nem dizer investimento, mas uma despesa maior aqui em preparativos comerciais, super casado com a operação. Dado que a operação é de menor porte, é natural que eventualmente a gente veja essa operação ser afetada positiva ou negativamente por um ou outro empreendimento por causa da temporalidade da coisa. Em casos como o Cirela, por exemplo, que tem grande quantidade de empreendimento o tempo todo, a gente não vê esse tipo de coisa afetar a operação porque um empreendimento a mais, um empreendimento a menos não é uma coisa que propriamente afete estruturalmente a operação. Aqui que é uma operação menor, é coisa diferente. Vemos então a continuidade do cash burn, o cash burn ali na verdade é o fluxo de caixa negativo, que nada mais é do que a operação aqui, investindo na compra de terrenos com caixa, com dinheiro que é justamente o que a gente quer, aumento que visa justamente melhorar as margens nos empreendimentos futuros, diferente de quando eu faço por permuta que eu acabo tendo margens mais apertadas. Isso, novamente, plano desde o IPO, ainda com uma sólida posição de caixa, não é nada que preocupe, o endividamento ali, por exemplo, foi basicamente a zero, tudo considerado resultado positivo e alinhado com a tese. A minha posição está aqui do lado, se tivesse mais caixa nesse período e não tivesse derretido outros ativos ali que eu vejo como curto prazo, mas interessante, teria aumentado a posição. Continuo tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida e de volume mais baixo, que acaba afetando o preço do ativo no curto prazo. A gente vê isso aí com várias operações mais recentes na Bolsa, que não tem aquele negócio de U, Petrobras e Vale. Preço muito descontado e sem racional para tal. É uma forma de se expor ao setor de construção civil, especificamente ali no Rio Grande do Sul, que é uma dificuldade quando você quer um pedaço de uma operação especificamente vinculada a um Estado. Em geral, quando pega o Rio Grande do Sul, pega porque é muito grande no país como um todo. O caso, por exemplo, da MRV, que tem o Brasil inteiro. A gestão muito boa e a operação com uma solidez econômico-financeira muito positiva. Então, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como o primeiro detalhe, amanhã a gente deve ter a análise de alguma das operações que divulgou na semana passada e eu não consegui fazer ainda. Galera, valeu! Beijão, até amanhã!